Agradecer o convite aí do GDG, era pra eu ter dado essa palestra mês passado, mas aí acabou não dando certo, porque a data do evento acabou caindo no Google I.O., eu estava lá no Google I.O., foi mal, desculpa, entendeu? E aí eu não tive como vir aqui, entendeu? Mas hoje eu estou aqui, espero poder fazer uma boa apresentação pra vocês e hoje eu vou falar sobre DSLs, em Kotlin. Mais ou menos, acho que foi ano passado, teve um rapaz da JetBrains que veio aqui dar uma palestra sobre DSLs, rapaz, um alemão, etc, deu uma palestra em inglês e tudo mais. E em janeiro, na Kotlin Night, que rolou lá no 99, eu mostrei uma demonstração simples que eu tinha feito lá de uma DSLzinha que eu escrevi pra API de testes do RX Java. Aí no final das contas eu estava com um material assim muito esparçado, muito desconexo isso aí, um monte de coisas assim não sistematizadas e resolvi sistematizar tudo aí numa apresentação, vou ver se eu ressuscito o meu blog e coloco no blog também algumas coisas que eu estou colocando aqui. Então vamos lá, né? Porque é aquela coisa, né? A palestra é longa, né? E vai ter muito código mesmo nessa palestra, muito. Quem aí não está acostumado com Kotlin? Levanta a mão. São poucas mãos, então muito bem, resistam, certo? Porque tem as piadas também, então ao longo do caminho as piadas aparecem, certo? Muito bom. Então, começando aqui essa palestra, a primeira coisa que a gente poderia se perguntar é o que é uma DSL, né? DSL é um acrônimo pra uma coisa que a gente chama de Domain Specific Language, né? E uma linguagem de domínio específico com certeza não é uma linguagem de propósito geral, que é aqui colocada aqui no artigo da Wikipedia com acrônimo de GPL. GPL não aquela licença lá que potencialmente pode arruinar o seu projeto por causa de open source, né? Não que eu não goste, eu gosto de GPL, tá bom? Mas ela tem que ser usada com parcimônia. Não é esse o contexto aqui. O contexto é que quando a gente está falando de linguagens, a gente pode ir dentro aí da estrutura de ontologia que a gente tem pra classificar linguagens, a gente tem linguagens que são de domínio específico e linguagens que são de propósito geral. Então, quando a gente está falando de uma linguagem como Java, a gente pode usar Java pra resolver infinitos problemas. Eu posso escrever uma API de Deep Learning, como Deep Learning 4J, pra Java. Eu posso escrever um servidor web, por exemplo, Jet com Java. Eu posso escrever uma aplicação desktop e Swing com Java. Então, eu tenho infinitos domínios e a minha linguagem de propósito geral pode se adaptar pra expressar as minhas intenções enquanto engenheiro de software, enquanto desenvolvedor, pra aquele domínio, certo? Não é assim que a coisa funciona com uma linguagem de domínio específico. Na linguagem de domínio específico, dado um determinado recorte dentro de um domínio, eu quero expressar melhor as minhas intenções em relação àquele recorte, certo? Uma boa referência pra vocês acompanharem esse artigo, assim que o meu negócio voltar à vida, é o livro Kotlin Action, dos engenheiros aí da JetBrains, né? Dmitry, essa moça aqui, não sei falar o nome dela. Ele tem um capítulo só sobre DSLs lá dentro, que eles tratam tanto da parte conceitual, quanto como que Kotlin oferece funcionalidades que ajudam a endereçar o que a gente pode construir de DSLs em Kotlin, né? Uma, quer dizer, leitura recomendada, certo? Então, hoje, ao invés de chegar em casa, ao invés de abrir o Netflix, vocês entrarão na Amazon e irão comprar a cópia desse livro, certo? É isso aí. Ou então vocês atravessam a avenida, vão ali na Livraria Cultura, deve ter também, certo? Muito bom. Uma coisa que eu gostaria de trazer aqui, que, assim, eu não vou abordar todos os aspectos em relação à parte de ontologia, né? De linguagens gerais ou específicas, mas um ponto que me chama a atenção nessa parte relacionado aos conceitos de DSL é a diferença entre uma linguagem ser externa ao contexto e ela ser interna a um determinado contexto, né? Ou seja, dado que eu tenho um contexto, eu posso conversar com aquele contexto enquanto programador em uma abordagem interna ao contexto ou uma abordagem externa ao contexto. Exemplo. Vamos imaginar que o meu contexto seja acessar o banco de dados. A linguagem interna ao contexto da engine, do motor de banco de dados da sua preferência, potencialmente é um dialeto de SQL que te permite expressar uma consulta nesse formato. Beleza? Show de bola. Contudo, se eu estou dentro da minha aplicação web ou dentro da minha aplicação Android, eu não consigo rodar SQL da minha aplicação Android. Eu faço de uma outra maneira. E a outra maneira, a gente, a mais básica de todas é essa, né? A gente pega assim que o meu negócio funcionar. Rodrigo, me ajuda, Rodrigo. Aí, foi. Agora foi. Agora foi. Ixi, então tá descontrolado. Então, o que acontece? A maneira como a gente interage tradicionalmente com um contexto que é externo à aplicação web, que é o motor de banco de dados, é, por exemplo, a string que representa a query. Certo? Então, repara que o SQL, né? E o motor de banco de dados é um domínio externo da minha aplicação. E aí eu tenho uma representação da linguagem externa dentro do meu domínio interno. Agora, eu vou olhar o seguinte, poxa, mas aí eu não consigo trabalhar com riqueza de detalhes aqui. Claro, se você usa IntelliJ, tem autocomplete de SQL, umas coisas no sentido, mas vamos, assim, vamos ser mais raiz, né? A gente não consegue. A gente não consegue trabalhar com SQL, assim, no formato de string. Então, o que é potencialmente possível da gente fazer? A gente escrever uma DSL, assim que o meu projetor funcionar, que eu acho que ele está... Eu não sei se foi o update no Mac ou o que foi que aconteceu. Ele está atrás da tela. Eu vou botar ele na frente da tela. Dá licença, dá licença. Entendeu? Eu vou botar aqui assim, ó. Põe ele assim. Tô arriscando a vida aqui, hein? Pronto, agora vai, hein? Se derrubar, não tem sorteio. Se derrubar, não tem sorteio. Então, tá bom. Então, vamos lá. Aê! Muito bem. Então, olha, só agora capturou. Olha, estava na fila aqui, ó. Boa. Agora foi. Linguagem externa. Ótimo. String. E agora, finalmente, uma DSL para representar uma QuerySQL. Isso aqui é uma típica bibliotecazinha de Query Builder, né? E aí, o que eu faço? Eu represento dentro da linguagem Java. Isso aqui é Java. Eu represento dentro da linguagem Java uma linguagem que é externa à Java, que é SQL. Certo? Então, agora acho que está claro a diferença, a distinção entre linguagem interna e entre linguagem externa. Dado o domínio, que é a minha aplicação, SQL é uma linguagem externa. Essa da SL é uma linguagem interna. Beleza? Exemplo 2. Eu posso ter, por exemplo, isso daqui. O HTML. O HTML é uma linguagem externa ao contexto da minha, sei lá, do meu processador de templates. Mas, se eu quiser interagir de forma semântica, sem precisar olhar, fazer rejeitos em cima da string de HTML, por exemplo, eu posso usar uma DSL. E essa DSL aqui, que está representando a mesma árvore de objetos que estava representada ali atrás, é criada por essa DSL em Kotlin, uma DSL oficial de Kotlin, da biblioteca KotlinX.html. Ou seja, isso daqui é o contexto externo. HTML é a linguagem de marcação entendida pelo navegador. Isso daqui é o contexto interno. É a representação da linguagem externa no domínio da minha aplicação com a qual eu consigo interagir de forma mais ampla e rica. Beleza? Show de bola. Colocado tudo isso, a gente acaba entendendo quais são os objetivos da gente criar uma DSL como aquela primeira do Query Builder, ou então essa daqui para eu expressar uma árvore HTML dentro da minha aplicação. O que a gente está querendo? A gente está querendo eliminar, de certa maneira, overheads de pontuação, a gente está querendo eliminar overheads de leitura, eventualmente, e overheads mesmo de manipulação, e favorecer gramática e estrutura. Normalmente, numa DSL, a gente tem ordem de chamada das APIs de DSL, coisa que numa API tradicional a gente não tem. Então a gente pode perfeitamente construir um conjunto de abstrações que me ofereçam uma estrutura, uma forma de navegar na API, coisa que uma API de propósito geral não necessariamente tem. Então o DSL tem tudo a ver com a gente colocar um certo açúcar. A gente dá uma açucarada, dá uma melhorada nas coisas que a gente... nos pequenos problemas que a gente olha e a gente percebe que a gente teria como lidar melhor com eles. Beleza? Colocado tudo isso, quando a gente está falando no contexto da linguagem Java, a gente não tem lá muitas opções para criar boas DSLs. Eventualmente a gente usa bastante Builder Pattern, a gente usa, às vezes, Annotation Processor, a gente usa algumas coisas nesse sentido, mas é Java ainda. Contudo, quando a gente vai para o contexto de Kotlin, a gente tem um ferramental muito maior para lidar com esse tipo de problema. Ou seja, como construir uma linguagem de domínio específico para um determinado problema, microproblema do universo da aplicação que eu estou desenvolvendo. Certo? Então, o que essa palestra aqui vai mostrar? Ela vai mostrar uma série de ferramentas, a gente vai começar da mais fácil até a mais difícil, certo? E a gente vai ver uma série de construções que são possíveis com essas ferramentas. Beleza? Então, venham comigo, que a jornada é longa, tá? A primeira ferramenta que eu queria destacar aqui é uma ferramenta que se chama Type Alias. Bem interessante que teve um artigo aí que saiu semana passada, eu acho, sobre Type Alias, bastante completo, depois eu vou até ver se eu linko ele em algum lugar. Type Alias é um recurso bastante interessante, bastante subutilizado, na minha opinião, no contexto de quem está desenvolvendo com Kotlin hoje em dia. O que Type Alias me permite fazer? Type Alias me permite renomear um tipo que eu já tenho, certo? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui essa função que eu chamo de Find User e o parâmetro By é uma string. Ao invés de eu chamar, passar aqui o tipo string, eu posso passar a string com outro nome e aí eu dou esse nome de UserId. Repara que essa pequena alteração simples mudou bastante a legibilidade dessa função. Beleza? Uma coisa interessante, quando a gente olha, por exemplo, no contexto de Java, a gente olha, principalmente artigos mais antigos, com recomendações que falam o seguinte, olha, faça um wrapper em torno de um determinado tipo primitivo, alguma coisa nesse sentido, para você agregar semântica. Só que muitas vezes esse wrapper, ele é exatamente um Type Alias, porque ele tem só o tipo primitivo lá dentro e no final das contas ele não agrega nenhuma funcionalidade em torno do tipo, né? Que é exatamente um Type Alias, então eu posso perfeitamente ter isso aqui e alcançar a mesma coisa sem necessariamente precisar fazer nenhuma espécie de, adicionar nenhuma funcionalidade nesse tipo. Eu poderia ter um exemplo mais ou menos assim, dado que eu tenho uma função que calcula o tempo que passou, eu posso especificar tanto a entrada quanto o retorno através de dois inteiros, mas os dois inteiros com nome diferente, né? Então repara o ganho de semântica que a gente tem usando esse tipo de recurso da linguagem, né? Type Alias não resolve só isso, Type Alias resolve coisa como, por exemplo, eu ter um callback gigantesco como esse daqui e eu encurtar esse callback utilizando uma terminologia mais simples. Ele, por exemplo, pode ser utilizado para eu declarar uma função, para eu dar um nome para o tipo literal de função, né? E aí fica muito mais fácil ler isso daqui como parâmetro. E o que eu mais gosto, com certeza, é você encapsular generics. Especialmente na hora que você tem aqueles longos nomes com generics em Java, ou quando você tem generics dentro de generics, dentre outros, entendeu? Repara que eu chamar a tripla de strings pela tripla de strings é muito mais curto, né? Então se você já olhou por algum motivo o código fonte da RxJava, né? Entenda, pense, sugestão, né? Usar Type Alias, né? Abre uma issue lá, abre um PR e seja feliz, beleza? Então, oi? É, Type Alias, ele respeita scope? Tipo, ele sentar no arquivo, ele vai funcionar só no arquivo? Você pode declarar um internal Type Alias ou um private Type Alias. Você pode declarar. Beleza? Tá aqui, eu não tô dando scope para eles, mas você pode declarar com scope. Beleza? Show de bola. Então, primeiro recurso, fácil. Type Alias, entendeu? A gente vai ver mais exemplos de Type Alias daqui para o final dessa apresentação. Exemplos simples, exemplos assim, recursos simples, recurso fundamental aqui para a gente começar a lidar com DSLs. O segundo recurso que é bastante interessante, que a galera às vezes não entende muito o que é isso, são a Silla de Classes. O que é uma Silla de Class em Kotlin? Uma Silla de Class nada mais é do que um determinado tipo key. Ele em si mesmo não tem uma definição e essas definições acontecem através de uma hierarquia controlada de subtítulos. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que, dado que eu defino um tipo taxa, eu posso ter duas implementações em dois subtítulos distintos de taxa, por exemplo, Federal Tax e Free, certo? E o que acontece é, a partir dessa hierarquia de tipos, essa hierarquia de tipos ela é fechada, ou seja, ela não é mais extensível. Eu não sou capaz de estender nem Free e nem Federal Taxes. E eu não sou capaz, adicionalmente, de adicionar nenhuma outra implementação na hierarquia que deriva de tax. Beleza? Por que que isso daqui é interessante? Olha aqui o meu recurso aqui, o type alias aqui, eu falando que o FII, o percent do FII, eu tô traduzindo pelo float, olha como isso aqui já ficou bonito, certo? Mas, dá pra melhorar. Por quê? Porque na hora que eu vou fazer, efetualmente, o uso do tipo, por exemplo, utilizando Pattern Matching com a construção de linguagem WEN, o que que eu vejo? Eu vejo aqui que a minha função, que avalia a taxa que tá vindo, ela olha através do tipo da taxa pra determinar o quanto vai ser cobrado, certo? Legal. O mais legal é que eu não preciso do ELSE aqui, quando eu tô fazendo esse tipo de coisa. Por quê? Porque a hierarquia é fechada. Então, o compilador sabe se eu já exauri exaustivamente, já fiz a busca exaustiva por todas as possíveis implementações que eu declarei aqui em cima como implementações de subtipos que herdam da classe selada. Beleza? Então, isso daqui já me dá um ganho de elegibilidade porque eu não tenho ELSE. Mas eu posso fazer melhor. Por quê? Porque essa notação de sila de classes, ela só era verdade pro Kotlin, até mais ou menos o Kotlin 1. qualquer coisa. Acho que do 1.1 pra frente eu não preciso mais declarar uma sila de classes assim. Eu posso declarar ela assim. Ops. Eu posso declarar ela dessa forma. Ou seja, eu não preciso alinhar ela no escopo da classe mãe. Eu posso simplesmente declarar ela fora, uma linha embaixo da outra. E isso vai me permitir eliminar aquela sintaxe de ponto que tava usando o nome da sila de class como namespace pra eu endereçar o campo no qual eu tô querendo fazer pattern matching. Beleza? Show de bola. Então, isso daqui já deu uma melhorada aqui na minha função N aqui. Já ficou bonita. Beleza? Então, nós já falamos de type alias. Nós já falamos de sila de classes, certo? Beabá aqui só pra gente esquentar o motor aqui na nossa palestra. E agora a gente vai falar do primeiro grande recurso que a gente tem aqui pra construir DSLs tipicamente com cara de Kotlin, que é a anotação infixa para funções, certo? O que que é a anotação infixa? A anotação infixa nada mais é do que uma maneira diferente de eu representar funções. Agora nem com o negócio na posição lá tá funcionando, né? Então, põe lá. Vai. Cara, eu acho que é meu Mac que tá bugado. Pode isso? Não, foi? Agora foi. Show. Vamos imaginar que eu tenha essa determinância aqui, que eu chamo ela de extrator. Extrator, certo? O que que esse extrator extrata? O que que ele arranca? Ele arranca a primeira letra de um string que é algo. Beleza? E a implementação dele é trivial. Pega o primeiro carácter e retorna com um string, ao invés de um char. Show de bola. Se eu quiser pegar o valor dessa primeira letra que eu quero passar de Kotlin aqui, eu posso criar uma instância de extrator e pedir a primeira letra. Legal. Só que eu posso pegar esse meu extrator e eu posso fazer ele ser uma função infixa. O que que eu vou ganhar quando eu fizer ele ser uma função infixa? Eu vou ganhar que eu posso passar, fazer a chamada da função sem passar a pontuação e o parâmetro eu também posso passar sem chamar a pontuação. Ou seja, isso daqui eliminou a pontuação da chamada da função pra mim. Aqui, ó. Meu controle tá doido, né? Volta, 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 volta. Tá muito louco aqui, ó. Sem pontuação. Show de bola, né? Agora, olha esse outro exemplo agora. Imagina agora que ao invés de criar uma classe extractor, imagina que eu crio um object que eu chamo ele de extract. E aí eu tô dando o nome da classe, o nome do singleton, em minúsculo, de propósito. Por quê? Porque na hora de eu combinar esse extract com a notação infixa do método, eu posso ter alguma coisa mais ou menos assim. Extract, first letter of, awesome. Certo? Então, isso aqui, a gente olha aquelas construções lá do Kotlin Test, dentre outras coisas, a gente fica olhando e fala, meu, como é que os caras conseguem essas construções que parecem quase inglês plano? Resposta, que é uma sentença na frente da outra. Resposta usando a notação infixa. Certo? A notação infixa é killer feature de Kotlin pra DSLs. Killer feature. E aí você pode estar se perguntando, poxa, será que a gente não tem mais um exemplo, né? Porque essa notação infixa é legal esse negócio, né? Eu curti isso daí. E a gente, eu preparei um exemplinho aqui pra vocês. Vamos imaginar que eu queira, por exemplo, calcular um acrônimo. E aí a entrada na minha DSL é a palavra acrônimo. E por conta disso eu estou usando ela como um object pra servir como namespace de entrada pra minha DSL. Quando eu chamar, eu vou chamar acrônimo from. Certo? Notação infixa. Tá aqui com a notação infixa. Ele vai aceitar um string como alvo, só que no retorno ele vai voltar uma classe que eu estou chamando de chainer. Certo? O que é esse chainer? Esse chainer nada mais é do que uma classe que recebe no seu construtor uma lista de string e uma determinada string que eu chamo de semente. Quando esse chainer inicializa, eu pego a string que veio como semente, pego o primeiro carácter dela e adiciono na listagem que já está lá dentro. Certo? Além disso, o que meu chainer tem? Ele tem um método que eu chamo de end. End é uma função na notação infixa. Ou seja, ela pode ser chamada sem pontuação e pode aceitar uma string sem pontuação como parâmetro. Essa string eu chamo de another. E o que o another retorna? Ele volta a uma nova instância do chainer que eu passo as iniciais que eu tinha populado antes mais a string que veio a outra string como parâmetro. Certo? Legal. Agora, vamos imaginar que agora aqui no meu chainer eu também infixe mais uma função que eu vou chamar com joint with. Certo? O que que joint with faz? Joint with é uma função na notação infixa que aceita uma option como parâmetro. Essa option a gente já vai ver daqui a pouco. O que é importante é que toda vez que joint with for ser chamado ela vai aplicar uma redução na lista. Vai aplicar uma redução assim que for pra frente. O que que essa redução ela vai fazer? Ela vai concatenar o previous e o next o próximo, o caractere anterior e o próximo caractere através de uma computação que eu vou rodar aqui dentro. E o que é essa computação? Essa computação nada mais é do que olhar esse option que é uma silla de class da maneira como eu expliquei anteriormente e aí ele vai olhar quando a opção for sem pontuação eu volto pra pra letra. Quando ela for com ponto eu volto a letra concatenada com ponto. Certo? Aí você vai olhar e vai falar pô fica meio assim né o que que é o joiner? O joiner é isso aqui ó volta 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 o joiner é isso aqui uma silla de class com duas implementações que eu tô usando pra endereçar a função joined with. Com esse exemplo que eu tenho certeza que quase ninguém entendeu eu sou possível eu posso perfeitamente construir essa DSL aqui. Eu posso pegar o acrônimo de domain specific in language domain and specific in language join with non-pontuation. Certo? E aí isso aqui se eu imprimir vai me voltar DSL. Beleza? E se eu passar os pontos d.s.l. L sem ponto porque foi assim que eu implementei lá na redução mas eu poderia ter usado por exemplo join to string e juntado tudo com o poço o sufixo de ponto. Beleza? Show de bola. Show de bola. Entendeu? Então aqui tem mais um exemplinho aqui de como que a gente usa a anotação infixa. Então naquele exemplo eu dei uma classe que implementava uma anotação infixa só nessa aqui a gente tem três a gente tem o from a gente tem o end a gente tem o join with todas as funções representadas na anotação infixa. Beleza? Espetacular, né? Show de bola. Show de bola. Maravilha. Próximo tópico que a gente vai falar aqui são as extensions. Certo? Extensions também recurso importante da linguagem pra gente lidar com DSLs. Bom, o que uma extension é? Uma extension é a capacidade que o compilador Kotlin me dá pra eu adicionar ou métodos ou properties num tipo sem precisar herdar daquele tipo. Certo? Então vamos imaginar que eu lembrei das minhas aulas de eletrônica. Certo? Lá de quando? 20 anos atrás, mozada. 20 anos, eu me lembro eu me lembro lá que nas aulas nas aulas de portas lógicas tinha lá a porta lógica NOR, né? E o que era o NOR era o O negado, né? Certo? Aí eu pergunto pra você suponha, suponha que eu tenho meu tipo booleano e eu queira a função NOR. Tipo booleano tem a função NOR? Não tem. Mas eu posso criar uma extension para dar agora esse poder de porta lógica para o meu tipo booleano. Certo? Basta eu dado um outro booleano eu chamar primeiro OR e depois eu chamar o NOT. Tá? Exatamente como a implementação de uma porta lógica NOR. MARAVILHA! Tá? Eu posso fazer isso e eu posso fazer diferente. E assim como eu chamaria, né? Eu pego uma determinada distância de booleano e chamo NOR FALSE. Certo? E o resultado dessa computação vai ser o NORAD. Se você não lembra a lógica da porta OR é exatamente como o OR só que negado. Ou seja ou seja ele volta a 1 quando os dois de entrada são falso. É isso, né? Não, esse é o NAND. Já esqueci. Pega a tabela lá. É, pega a tabelinha. Agora vamos imaginar vamos imaginar que eu preciso da porta NAND. Eu posso declarar a porta NAND lá dentro do tipo booleano. Posso sim. E mais legal eu posso usar a notação infixa. E se eu usar a notação infixa como que eu vou ter o meu tipo NAND? Eu vou ter assim FALSE NAND TRUE. Ou seja eu posso fazer uma extension function respeitar a notação infixa? Claro que eu posso. Como não? Certo? E aí a gente tem esse tipo de construção bastante interessante. Repara como tudo que eu estou falando aqui eu estou criando construções com base na linguagem que resolvem esse microproblemo. O que é um microproblemo? Como que eu represento portas lógicas dentro da minha aplicação. Entendeu? Então eu posso representar dessa maneira e criar esse tipo de construção para representar esse problema para resolver esse problema. Beleza? Mas eu posso fazer melhor. As extensions elas a partir do momento que eu consigo adicionar funcionalidade num tipo e esse tipo eu não preciso herdar dele as extensions elas me dão a capacidade de eu de certa maneira fazer um patch em um determinado tipo que eu não controlo que eu não controlo seja porque é do framework externo seja porque é da plataforma e de certa maneira enriquecer esse tipo com funcionalidade que ele não tem. Certo? Então exemplo clássico esse exemplo aqui tudo que eu vou falar aqui relacionado a data está no Kotlin Action certo? Não tudo mas uma parte significativa do que eu estou falando aqui por quê? Porque a base de data do Java é tão ruim tão ruim tão ruim que parece que qualquer coisa melhora ela entendeu? E as DSLs e Kotlin não seriam diferentes então vamos imaginar que eu quero pegar e dado uma determinada data eu quero computar o amanhã dessa data eu quero computar o tomorrow dessa data certo? Como que eu poderia fazer isso? eu poderia ter lá uma instância lazy do calendar e a partir do momento que o tomorrow for chamado eu vou setar o tempo do calendar com o próprio objeto da data o que é esse DS aqui? Isso aqui é importante tá? Prestem atenção nisso aqui agora o que é esse DS aqui? O que é esse DS? Esse DS aqui é a visão interna da própria instância de date que eu estou passando tá? Por que eu estou reforçando isso aqui? Porque daqui a pouco nós vamos ver os lambdas com receivers e sem isso aqui aquilo ali não ficará claro em nenhuma hipótese certo? Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo que esse calendar que eu deixei guardado aqui de forma lazy ele vai receber como tempo a própria instância da data que eu estou na qual eu estou acessando o método tomorrow certo? A partir disso eu vou adicionar dentro do field calendar date uma unidade e vou retornar aqui o calendar.time isso aqui vai retornar um date que é o amanhã certo? É o amanhã relacionado ao date atual beleza? Show de bola Então eu posso adicionar essa função aqui tomorrow além da função tomorrow eu posso adicionar em outras eu poderia adicionar por exemplo o ontem eu poderia adicionar o antes de uma determinada data que meu alfa me volta booleando eu poderia adicionar o depois volta aí que meu controle aqui está muito louco o overload de operador é o próximo ele está muito louco ele está muito louco eu não sei se é o controle ou se é o meu Mac eu voltei voltou um milhão de coisas aqui eu sabia ele não vai eu sabia que eu não devia ter atualizado porra e serra eu sabia eu sabia que isso iria acontecer na hora que eu atualizei porra e serra eu estou quase indo lá e apertando na mão Cris Cris tipo tira esse cabo USB aí Cris tira esse aí puxa ele e põe de novo pra mim por gentileza muito obrigado viu ó vamos ver vamos ver agora vamos ver se ele vai voltar a vida agora não está dando certo né vamos ver agora foi ó eu tenho que ficar aqui eu tenho que ficar escondido se eu ficar visível só se eu ficar em linha reta vai funcionar parece em persperso é exatamente então pronto agora foi ó se eu for meio pra lá o negócio não funciona usa com a outra mão então foi certo é pois é então ó eu estava falando que a gente pode adicionar por exemplo o método ontem numa data a gente pode adicionar o eu estou começando a suspeitar que é o keynote e não é o meu controle entendeu pode isso ó ó hum sei não hein eu posso adicionar o antes de uma data eu posso adicionar o depois de outra data eu posso perguntar se uma data é um feriado suponha que eu tenho uma tabela dos feriados no Brasil suponha beleza então eu poderia se perguntar se uma data é feriado eu posso computar a representação ISO 8601 em string dessa data dentre outros beleza então extensions é um conceito muito simples de entender eu não preciso fazer extensions só com métodos eu posso fazer extensions também com properties e a gente já vai ver um exemplo disso daqui a pouco beleza próxima ferramenta no kit aí de ferramentas para a gente construir DSLs são os overloads de operador certo overloads de operador o que um overload de operador me permite fazer ele me permite dado um determinado operador padrão da linguagem Kotlin por exemplo mais ou menos dentre outros ele me permite adicionar uma sintaxe relacionada a esse operador que permite ele operar tipos que nativamente a priori não são suportados ou seja suponha que eu queira subtrair duas datas dada uma data inicial eu subtraio uma data ou não necessariamente uma data mas eu subtraio um valor dessa data e o que é esse valor? esse valor aqui eu estou representando por um par de inteiros e a minha semântica é o primeiro valor do par eu estou associando ao field que deve ser subtraído e o segundo valor do par eu estou associando a quantidade que será subtraída beleza? e aí usando aquele mesmo exemplo que eu usei anterior eu estou associando isso num calendário externo e retornando o tempo desse calendário após a computação beleza? o que isso daqui me permite fazer? isso daqui me permite ter alguma coisa mais ou menos assim no caso ali eu posso ter por exemplo ah, tá eu posso fazer melhor ainda posso fazer melhor por quê? porque lembra que esse type alias aqui ele é um ele é um par de inteiros? suponha agora que eu pegue a função que eu pegue o tipo inteiro eu adiciono um extension method que se chama months e aí esse extension method me constrói um par utilizando a notação de par de factory method para par que é isso para o campo calendar.monf você associa a quantidade do inteiro suponha agora que eu fiz isso eu posso vir aqui e fazer que o passado é a data atual menos dois meses certo? show de bola e eu poderia por exemplo se eu associar os dias associar por exemplo ao dia do ano para o valor e eu associar que foi o exemplo que o slide pulou lá eu colocar o operador plus eu posso fazer que no futuro é a data atual mais quinze dias certo? um exemplo clássico de utilizar extensions mais overload de operadores para dar uma ajustada na API de data do Java que é aquela maravilha que nós conhecemos certo? pelo menos até o Java 7 é ó uma bosta né? então show de bola então isso daqui deu uma melhorada mas dá para fazer melhor por que que dá para fazer melhor? porque eu posso vir aqui e eu posso associar não apenas métodos mas eu posso associar properties no tipo inteiro e aí ao invés de eu ter o método days eu posso associar a property days cujo o valor dela é exatamente computado pelo método days e da mesma maneira eu posso ter o months cujo o valor da property months é computado pelo método months que associa esse par fazendo isso na hora de utilizar efetivamente esses extensions que eu declarei aqui as extension properties eu tenho alguma coisa mais ou menos assim dada uma data que é o agora o passado é o agora menos dois months e o futuro é o now mais quinze dias e eu eliminei com isso os parênteses aqui certo? maravilha tem alguém comigo ainda? tem alguém comigo ainda? show de bola tá? qualquer coisa vai estar no youtube qualquer coisa vai estar no youtube e vocês assistam lá umas 500 vezes depois beleza? agora que a gente falou tudo isso a gente vai chegar na parte mais legal da palestra certo? entendeu? a parte mais legal que são os lâmidas com os receivers certo? divisora de águas e que permite a gente fazer as coisas mais legais com DSLs certo? muito bem pra gente falar de lâmida com receivers primeiro eu preciso falar com vocês um pouquinho a respeito de funções certo? então recapitulando rapidamente funções isso aqui é uma função em Kotlin uma função que eu chamo de x só que ela não é uma função qualquer ela é uma função que aceita uma função como parâmetro em Kotlin a gente chama isso de high order function certo? maravilha e aí eu posso por exemplo dado que a função x é essa daqui a implementação dessa função x é a implementação mais besta possível que ela simplesmente chama a função que é passada como parâmetro e não faz nada beleza? ou seja ela nem deveria existir por si mesma beleza? show de bola essa é a função x tá? o que mais eu tenho em relação a funções para relembrar com vocês? eu não preciso fornecer essa anotação aqui com brackets dessa forma eu posso utilizar diretamente a chamada na função para representar o retorno dessa função para representar a chamada dessa função beleza? ótimo além disso o que eu posso ver? eu posso ver que eu posso em Kotlin funções são um tipo de primeira classe na linguagem ou seja eu posso perfeitamente associar uma função repara isso daqui é uma função que vai do nada para o inteiro com um determinado corpo que não está implementado eu associo ela numa variável que eu chamo de x legal e agora? agora que eu associei essa função eu posso perfeitamente pegar o resultado dessa computação que vai me retornar um inteiro e associar na variável result beleza? show de bola está todo mundo comigo aqui ainda? está trivial ou não? agora está agora ou seja eu tenho isso daqui né? legal continuando ainda no tópico de funções do que a gente deveria saber né? assim que o meu negócio funcionar aí show o que mais a gente deveria saber assim que funcionar vamos supor que eu crie uma função que é a adição e eu estou associando essa função adição numa variável que eu chamo add pode ser? pode ser ou seja fun que recebe um inteiro outro inteiro e retorna a soma dos dois inteiros show de bola o que eu poderia fazer com essa função? eu poderia passar ela como parâmetro para outra função que eu chamo de calculate e calculate vai me invocar a função de entrada com os parâmetros dois e dois certo? como que agora que é uma coisa interessante esse aqui é um dos pulos do gato que a gente tem também para DSLs em Kotlin como que eu posso chamar a função de calculate? de duas formas assim que o negócio está apressadinho já não sei mais onde eu estou aqui ele não vai aqui vai vai meu filho calculate mais um calculate add e calculate olha só como que eu posso usar a high order function calculate de dois jeitos ou eu vou passar o que ela aceita como parâmetro? uma função a minha função está aqui certo? ótimo como que eu posso passar? usando a notação normal ou utilizando isso que a gente chama da trailing notation o que que é a trailing notation? você já fez um map alguma vez? em uma lista? toda vez que você faz um map e você usa brackets você está usando a trailing notation para uma high order function o que que uma trailing notation para a high order function me permite fazer? me permite passar os argumentos sem precisar dos parênteses ou seja isso daqui que eu estou passando para cá como parâmetro para o calculate é um lambda não é a variável add é um lambda que tem exatamente a outra representação dessa função de soma certo? então isso aqui é igualzinho você fazer map filter lá da standard library você está toda vez que você está usando ele com brackets você não está usando parênteses você está usando a trailing notation para uma high order function beleza? show maravilha então vamos lá está melhorando está melhorando né? a próxima etapa do que a gente deveria saber sobre funções para para usar os lambdas com receivers a gente precisaria saber o que é um lambda certo? e o que é um lambda? um lambda nada mais é do que uma forma alternativa da gente representar uma função certo? então aqui eu tenho uma variável que eu estou chamando de add que recebe uma função com essa implementação e aqui eu tenho uma variável que eu chamo de subtract que é uma função com essa implementação só que essa função aqui está representada na anotação lambda certo? ou seja na anotação de um bloco e os parâmetros tanto de entrada quanto de saída de bloco do bloco vão ser associados por diferença de tipos no protótipo que eu dou para como a minha função deveria ser beleza? show de bola então isso daqui é um lambda legal o que é interessante do lambda? o que é interessante do lambda? é, não dá não dá está traumático está traumático o negócio está traumático viu? aqui ó volta eu não sei cadê o debounce? tem que pôr um debounce nesse botão aqui cadê o debounce do botão? aí ó não vai foda-se vou pular não, está no mesmo pula, pula, pula não vai fazer diferente ninguém vai entender mesmo volta aqui ó aperta aí um um é o keynote que está bugado falei? falei ó é essa porra do keynote que está bugado não funciona se eu tivesse feito no google docs se eu tivesse feito no google docs estava funcionando lamentável hein calma aí ó um você voltou vários slides Cris não sei o que você fez ó vai indo aí ó dois mais um três mais um ó lá destruiu tudo ó lá volta esse é o slide anterior esse é o penúltimo ainda esse foi o último ó lá mais um valeu show de bola olha só o que acontece o que eu queria observar aqui era o seguinte gente é nossa alguém já viu o debug a gente está debulgando é exatamente a gente está debulgando o keynote aqui olha só o que acontece o mais engraçado é que é o seguinte independente da maneira como eu declaro uma função normalmente quando eu quero passar ela como uma high order function eu declaro o parâmetro de entrada utilizando a notação de prototipar uma função que eu uso por exemplo para declarar um lambda beleza show de bola e aí eu posso por exemplo chamar essa função utilizando o operador invoke passando os parâmetros legal colocado tudo isso colocado tudo isso agora a gente vai chegar nos lambdas com os receivers certo momento mind blowing daqui para frente é só mind fuck entendeu então segure-se nas cadeiras beleza vamos imaginar que eu tenho uma classe que eu chamo propositalmente de receiver e essa minha classe tudo que ela faz é segurar um dado que é um inteiro beleza fácil agora vamos imaginar que eu olha só o que eu vou fazer eu vou adicionar uma extension method nessa classe só que ela não é uma extension method qualquer ela é uma lambda extension e por que que é uma lambda extension porque é uma função que não tem nome como que é o nome da função que eu estou adicionando aqui como extension como que é o nome não tem nome não tem nome ela não tem nome ela não tem nome certo o que que é um lambda lambda é uma função sem nome é isso é um bloco que representa uma função eu posso pegar um lambda e adicionar como uma extension function num tipo posso show de bola então isso daqui a gente chama na literatura ou de lambda com receiver ou de lambda extension é a mesma coisa certo e aí eu estou pegando o meu tipo receiver e eu estou dizendo que eu estou adicionando um método nele certo estou adicionando um lambda nele que vai sair do nada e vai voltar o inteiro com essa implementação que é pega o dado que está lá dentro e adiciona um e por conta disso eu associei essa função isso aqui o que que é isso aqui de novo isso aqui é uma função eu associei essa função numa variável que eu chamei de adiciona um legal agora olha só como que eu uso essa variável para alguma coisa como que eu pego dois de dois jeitos ou eu vou pegar a função adiciona um e passar como parâmetro uma instância com receiver cujo dado lá dentro vale um ou então eu vou criar uma instância de receiver com o valor um e vou chamar a sua extension lambda add one é essa aí eu vou dizer certo olha só de novo olha só se add one fosse uma extension method você entendeu certo você entendeu beleza só que esse é o único jeito que eu tenho para chamar não eu posso chamar como dado a minha função eu passo como parâmetro o tipo as duas coisas funcionam e são iguais certo então vamos lá vem comigo vai melhorar vai melhorar então olha só olha só então isso daqui é a chave isso aqui é a chave para a gente entender as DSLs mais legais em Kotlin por que? porque olha só a loucura agora a loucura é o seguinte eu vou pegar para uma determinada função o que eu vou passar como parâmetro eu vou passar outra função vou só que como que essa outra função é ela não é uma outra função solta num namespace qualquer do meu projeto ela é uma extension function no contexto de uma classe ou seja o que que é receiver ponto o que que é receiver ponto lambda unit o que que é isso isso é uma função uma função que é uma lambda function que está declarada no contexto da classe receiver como que eu uso a lambda function resposta de dois jeitos antes de qualquer coisa eu preciso ter a instância do receiver daí das duas uma ou eu passo o receiver como parâmetro do bloco que está vindo e eu chamei essa função de bloco de propósito ou então eu posso chamar r ponto bloco dá na mesma dá na mesma e aí com isso daqui o que que eu consegui fazer eu consegui criar essa pequena dsl na qual eu passo o receive e olha só na hora que eu chamo o receive o que que o receive está aceitando como parâmetro uma high order o que que é receive receive é uma high order function é agora ela está aceitando uma função como parâmetro está eu uso a trailer notation o que que é a trailer notation é eu não chamar a high order function usando parênteses certo e aí o que que acontece na hora que eu der o print line porque que eu consigo ver o objeto data porque eu estou no contexto da classe receiver eu disse a cabeça doido certo voltando voltando a boa forma voltando a boa forma certo curtiu curtiu o gif curtiu o gif então muito bem então vamos lá então ó isso aqui olha só como como que o cara como que o cara criou lembra da dsl de html que a gente viu lá no começo como que o cara criou a dsl com isso daqui com isso daqui e não é tão difícil assim vamos ver como não é tão difícil pra ver que isso aqui não é tão difícil certo talks cheap vamos ver um exemplo mais sofisticado certo isso daqui é um site da internet que é um rapper da in graphic L da apelida Star Wars certo e aí eu consigo vir aqui no console interativo eu consigo colocar essa query e aí eu consigo ver o que que essa consulta na API GraphQL de Star Wars me retorna a pergunta que eu faria pra vocês é o seguinte dado que eu tenha essa query SQL ou essa query GraphQL desculpa dado que eu tenha essa query será que eu conseguiria representar essa query numa dsl e a resposta é não apenas consigo como é trivial certo e por que que é trivial olha só não apenas consigo como é trivial é óbvio que é trivial olha só vamos lá vamos começar a construir essa dsl junto certo assim que o meu bagulho funcionar aqui é bagulho tá tá eu não sei eu não sei se é um negócio que a gente vai dar um um off voltou não não voltou já era morreu meu keynote morreu apareceu a carinha show vamos imaginar como que eu consigo olha só eu sei que query tá me retornando alguma coisa não tá eu já tô dando spoiler vai retornar uma string beleza vai retornar uma string e eu tenho que fazer o to do lá dentro como que eu faço esse to do muito fácil a query tá retornando uma string eu sei que eu tenho que colocar algum corpo e aí como que eu construo essa dsl é fácil eu coloco query abre colchetes fecha colchetes e aí vai entrar alguma coisa ali no meio certo claro que é claro que é não é assim que a query graph que é eu só não tô pulando linha aqui tô dando espaço ao invés de pular linha certo show de bola agora o que que entra ali no meio a gente já sabe para eu conseguir a construção de bloco prestem atenção antes antes de chorar prestem atenção tô com muito mimimi ó antes de eu de qualquer coisa o que que eu já sei pra eu conseguir a anotação de bloco o que que eu preciso fazer eu preciso passar uma lambda extension como parâmetro de uma high order function certo e aí ótimo passei aqui essa lambda extension essa lambda extension está declarada no contexto de qual classe numa classe que eu chamo de filmes connection ótimo como que eu uso a lambda extension resposta eu crio uma instância do objeto e aí das duas uma ou eu passo build como parâmetro pro build o connection na função de entrada ou eu chamo connection.build dá exatamente na mesma nós já vimos isso certo show de bola o que que isso daqui tá fazendo você já entendeu o que que isso aqui tá fazendo isso daqui tá inicializando o bloco interno o bloco interno que tá lá dentro aqui o bloco interno que está dentro do query e aí agora o que que eu preciso fazer dado que ele está inicializado dado que ele está construído eu preciso ler o que tá dentro dele e aí pra ler eu leio com o método que eu declaro como bloco certo olha só agora então como que é a minha filmes connection o que que volta no meu método bloco volta o próximo nível da dsl ao filmes abre colchetes fecha colchetes com alguma coisa lá dentro certo olha só que sensacional agora como que é a implementação dessa classe a gente já sabe a gente já fez aqui o all filmes a gente quer fazer o filmes a gente quer avançar na dsl como que a gente avança nessa dsl assim que o meu deixa eu ver aqui foi foi pareceu a carinha como que a gente avança na dsl a gente avança dessa seguinte forma a minha classe filmes connection como que a minha implementação do bloco a minha implementação do bloco era essa tinha alguma coisa que estava misteriosa aqui o que que eu vou fazer olha aqui o que que é esse aqui esse all filmes isso daqui é o termo da dsl que eu estou chamando certo o que que all filmes o que que all filmes tem que ter dentro dele pra ele ser uma função que aceita um bloco eu preciso ela precisa ser uma high order function e eu vou passar para ela uma lambda extension e qual que é a classe que é o contexto da lambda extension uma classe que eu chamei de filmes ótimo agora vamos avançar e vamos repetir isso filmes connection tem a dsl all filmes é uma hardware function aceitou uma lambda extension no contexto da classe filmes e chama diretamente filmes.constrói o bloco de filmes na hora de voltar de passar o que ela está construindo pra fora ela pega a string all filmes e constrói dentro dela o bloco do filme certo e o filmes a mesma coisa ele pega lá dentro dentro do bloco declara o bloco filmes dentro do contexto da classe filme ele vai pegar o bloco do filme que é onde eu devo ter lá os parâmetros release date director e title certo então ou seja eu estou indo de dentro pra fora na dsl beleza só pra gente não derreter mais a cabeça de todo mundo como que eu posso implementar o bloco da classe filme eu estou usando um trick aqui que o que eu estou fazendo eu estou declarando tanto título quanto diretor quanto release date como properties e aí toda vez que essa property ela é lida eu adiciono ela numa lista certo adiciono ela numa lista então eu faço isso pro título eu faço isso pro diretor eu faço isso pro release date e aí o que que é o mais legal na hora de construir o bloco do filme o que que eu faço eu pego da lista separo por distintos e junto com o espaço o que que eu acabei de mostrar pra vocês eu acabei de mostrar pra vocês como a gente constrói essa DSL que na hora que eu imprimo vai me imprimir exatamente a query GraphQL sem pular linha tudo com espaço certo show de bola então mas sim e não né porque o que acontece é porque isso aqui eu não sei se você reparou isso aqui isso aqui é exatamente a query que eu coloco no console é exatamente a query certo ou seja lembra do problema do SQL como que era o problema do SQL problema SQL mundo externo certo representação interna string string é ruim então vou criar uma DSL em cima de SQL show de bola GraphQL mundo externo como que eu posso trabalhar com GraphQL dentro da minha aplicação string que eu vou injetar no corpo do post show de bola consigo manipular string diretamente se eu fizer um erro uma cagada na consulta dentro da string eu tenho como saber não e aqui eu tenho e a minha DSL ela coincide exatamente exatamente com a representação no mundo externo espetacular certo espetacular pra gente encerrar o último exemplo que eu tenho pra falar hoje certo quantas e quantas vezes eu não fiz isso daqui certo meu final lap aqui assim que o meu meu controle voltar quantas e quantas vezes eu não fiz isso aqui último exemplo último exemplo certo último exemplo último exemplo venham comigo não desistam certo estamos quase lá eu precisava testar a integração com a REST API e aí eu usava o mock web server certo e aí eu criava uma instância de mock web server eu criava uma instância de mock response aqui eu tô até dando uma melhorada aqui usando o apply do Kotlin pra setar por exemplo que ele é um 503 com ops beleza quantas e quantas vezes e aí pra passar pra usar ele eu coloco o enqueue e response e sei lá chamo start alguma coisa do tipo quantas e quantas vezes Toledão quantas e quantas vezes né e aí a pergunta é o seguinte putz meu será que não tem como melhorar um negócio desse usando 10 séries em Kotlin e a resposta é olha como é trivial olha como é trivial a primeira coisa que eu vou fazer eu vou criar uma classe que eu chamo de mock response builder essa mock response builder ela tem variáveis properties lá dentro que nada mais são do que alias pra coisas que eu não quero ter que ficar fazendo sempre set não sei o que set não sei o que lá que é isso que é a API do mock response set não sei o que set não sei o que lá e um vai e aí tem o método um vai retornando ele vai retornando ele mesmo cada set retorna ele mesmo certo beleza então isso daqui nada mais é do que uma forma de renomear a API pública de setters do mock response beleza show de bola agora como que eu uso como que eu uso isso dentro de um bloco de uma DSL a gente já sabe a gente precisa criar uma lambda extension no contexto da classe mock response builder e passar como parâmetro da DSL que eu chamo de enqueue mock show de bola como que eu uso a lambda extension resposta eu crio uma instância da classe chamo a extension e aí a partir disso as coisas vão estar prontas lá dentro o bloco vai ter sido inicializado portanto eu posso pegar o builder e eu posso chamar o método que eu mostrei antes que era o mock response que constrói o mock response lá da API do mock web server e ele adiciona isso dentro de uma lista show de bola aí a grande pergunta é poxa Bira mas é meio repetitivo esse negócio aqui né será que não tem como a gente fazer melhor e a resposta é claro que a gente tem o que a gente pode fazer ao invés de fazer isso eu poderia fazer isso eu estou renomeando aqui essa minha lambda extension num type alias que eu estou chamando de build mock certo a minha DSL em que o mock aceita como parâmetro build mock e o que que ela faz como qual que é o trabalho dela é inicializar o mock response builder e aí eu estou usando aqui o método da extension da extension library do Kotlin que é o run no qual eu chamo o setup que veio como parâmetro e adiciono o mock na lista nossa cara já já ficou melhor isso aqui né já ficou melhor mas dá pra melhorar ainda mais sabe por quê porque além de fazer isso eu posso criar um outro bloco por fora que eu chamo de new server o que que new server está fazendo new server está aceitando uma instância da classe que eu mostrei anteriormente que é o build query e aqui está aceitando aqui não a instância de uma classe mas está aceitando um lambda extension no contexto daquela classe beleza e está me retornando o mock web server como que eu monto esse mock web server eu estou inicializando aqui o mock web server estou usando o método da extension library da suporte da biblioteca padrão do Kotlin que é o if e estou retornando o próprio mock web server está faltando o corpo o que que é o corpo dele o corpo é muito fácil eu crio uma instância do query builder chamo o método run como eu mostrei anteriormente faço o setup do bloco e aí para cada um dos mocks eu enfilero ele no server o que que isso me permitiu construir isso me permitiu construir isso aqui me permitiu construir isso daqui val server é um novo server que enfileira o mock code igual 200 resposta igual ok server igual start certo e com tudo isso 55 minutos já deve estar acabando aí já acabou a memória da GoPro muito obrigado certo um forte abraço aí eu sei que